Viajando um bocadinho pelas peças, em termos de monitor, temos o VG248, é um monitor de 24 polegadas, de 144 Hz e 1 ms, que é, obviamente, um monitor virado para gaming, que já é compatível também com o NVIDIA 3D Vision. Também pode ser utilizado na vertical, que será um dos outros detalhes que este tipo de monitor procura oferecer para quem quiser utilizar multi-display de vários monitores redes. Temos depois o dissipador da Republic of Gamers, de 120 mm, já tem o display que pode ser customizado, estamos a falar do raio de 120 mm, que já é também compatível com o Aura Sync da Asus. Vamos, obviamente, fazer tudo o que é personalização em termos do display, pequenos extras na ventoinha adequado ao projeto. Depois vamos ter uma fonte Tanox, morano, a VX 750W, já tem o significado de 80 plus bronze. Temos uma placa Z de Asus, que é esse aí, é express, para utilizar. Temos internet wireless, se quisermos, rápido, no computador. Voltamos aos artigos TUF, temos uma TUF Gaming B 360M Plus, uma da Core Gaming, também com o Aura Sync. A placa já tem várias linhas amarelas, super coincidentes com o que nós procuramos para o projeto, daí fazer sentido este tipo de modificações. Continuando nos artigos TUF, temos o mousepad, o P3, temos o Rato M5, como todos podem ver que tem a Aura Sync e vão ser compatíveis com a cor que nós pretendemos dar ao projeto. Em termos de teclado, temos o TUF Gaming K5. Em termos de memória, vamos também instalar uma memória da DR4 da Kingston, um DIP de 16 GB. Em termos de memória, também temos um SSD, um A400, de 480 GB. Provavelmente vamos fazer uma cover com a impressão 3D, para ele, e depois temos um i5, 8500 GB, como processor. Para a placa gráfica, temos uma GTX 1660, de 6 GB, como a placa é também uma das últimas versões que eles lançaram. E aqui sim, vamos fazer alguma personalização em termos de cor, um dado mais funcional. Caixa, como já falei, temos aqui a grande GT501, que será um dos elementos que se justifica mostrar-vos agora em mais detalhe aqui no projeto. E talvez mostrar-vos a placa gráfica num instantinho. E aqui temos a placa gráfica, é um modelo bastante pequenino, o dissipador é espesso, vai ser bastante interessante utilizá-la neste projeto. Ela tem os mesmos elementos em amarelo que eu refiro que a placa não tem, e provavelmente vamos fazer algum tipo de personalização do backplate, que faça sentido neste projeto. Além do backplate, vamos também personalizar o dissipador, e claro, as vituinhas procurando, não afetar com isso, claro, o balanço das mesmas, e afetar o clube neste projeto. Uma gráfica que é bastante interessante, é pequenina em termos de comprimento, mas depois leva um pino, um conector de 8 pinos, que é a potência que ela vai requerer, já é um pouquinho acima do que estamos vivendo. Tchau, tchau.